O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul entrou com uma ação na Justiça contra servidores da Receita que supostamente favoreciam uma refinaria de petróleo em troca de propina. A ação do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul é contra três auditores fiscais da Receita, um empresário e dois despachantes aduaneiros. Eles são acusados de receber e pagar propina para a liberação de cargas de uma refinaria de petróleo, sem o pagamento de tributos ou marcação de mercadoria. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa um milhão de reais. Na ação, o MPF pede que os seis sejam condenados a ressarcir a União pelas contribuições não cobradas. Também quer que eles paguem 100 mil por danos morais coletivos. Os envolvidos ainda ficam sujeitos às penalidades da improbidade administrativa, entre elas a suspensão dos direitos políticos e a perda dos cargos públicos.